Oi gente, tudo bom? Estou aqui com a Paola Carosella. Acabou de sair aqui, acabou de ser cancelada a plenária aqui no anexo 2, plenária 14, que fala sobre os agrotóxicos, sobre essa PL 6299, que está querendo flexibilizar mais ainda o uso de agrotóxicos no Brasil. Paola, o que significa essa PL aí e por que você é contra? Olha, é um negócio, é uma PL muito longa, muito extensa, ela toca vários pontos, é necessário, é necessário ser, eu gosto de ser muito cuidadosa com as palavras e não ser radical, porque eu acho que, não sei se exatamente simplifica, libera e aprova um monte de outros venenos, assim, então, eu acho que eles têm os seus critérios, a bancada ruralista tem os seus critérios e as suas justificações, que pra mim não são válidas. Por infinitos motivos, não apenas por questões, uma vez eu já falei, e eu vou continuar falando a mesma coisa, se os agrotóxicos estivessem vindo pra parar a fome no mundo e a morte por fomes no mundo, eu seria a favor dos agrotóxicos. Já tínhamos acabado com a fome há mais de 40 anos, né? Mas não é isso que acontece, a fome não é uma consequência de falta de produção ou de erro na forma da produção, aliás, sim, é, porque da forma que se produz hoje, pra mim, causa muita mais desigualdade, o que causa a miseria, a pobreza e a fome. A fome é uma questão política, é uma questão de acesso a alimentos, é uma questão de desvio do curso da água, é uma questão de logística, é uma questão política. Então, eu sou contra essa PL porque ela é um retrocesso pro Brasil, é um retrocesso pra agricultura brasileira, que ela tem um potencial de transformar-se em agroecologia muito forte, e o que eles defendem e defendem nos gritos é que isso é impossível, que daqui a pouco todos vamos morrer de fome, que não vai alcançar... Ignorando toda a pesquisa científica, pesquisa de campo que existe nessa área, né? Ignorando um monte de coisas, ignorando e deixando de ouvir um monte de organizações que são muito importantes e que são necessárias que sejam ouvidas. Eles falam que, na verdade, esse risco de câncer não existe, sendo que, de fato, está comprovado que existe. Claro que é, assim, muitas coisas trazem risco de câncer, viver na cidade é um risco de câncer, mas não é apenas esse o ponto que a PL toca, são muitos outros. Ele fortalece a monocultura, fortalece os grandes ruralistas, deixando de lado os pequenos agricultores, traz nada, nada, basicamente, para fortalecer a agricultura orgânica, a agroecologia, a agricultura, assim, diferentes tipos de agricultura que esse país pode ter. Eles falam que é necessário matar todos os seres vivos que entram dentro da planta, quando, na verdade, não sabemos que essa biodiversidade é fundamental. Uma ideologia bélica, né? Tem uma coisa que eu queria falar que é muito linda e que talvez seja simples para as pessoas entenderem. Se você se para no meio de um campo e a metade à direita está a terra cuidada com agrotóxicos e fertilizantes, se a tua terra do outro lado é feita com um cultivo orgânico, tem uma coisa muito interessante que acontece com a raiz e com a terra. Você puxa a raiz de uma planta com a terra tratada com agrotóxicos e a raiz tem um ou dois centímetros. Você puxa a raiz de um cultivo agroecológico e, às vezes, a raiz chega a ter dois metros, dois metros e meio. Você imagina os nutrientes, os minerais e o verdadeiro alimento que um fruto, que a sua raiz chegou a ter dois metros e meio, tem de diferente do que um que chegou a dois centímetros. Então, eu não tenho dúvidas que com agrotóxicos e fertilizantes e tudo isso, a gente faz um milho muito rápido, muito rápido, boladão, bonitão. Isso não quer dizer que você se alimente bem com isso. Por isso que nós temos hoje tanta obesidade no Brasil, no mundo todo. Essa obesidade é consequência do excesso de açúcar, do excesso de milho, do excesso de soja. Não estamos nos alimentando corretamente. Muitos dos defensores da PL falavam que a gente daqui a pouco não vai ter tomate. Eu preciso de tomate. Se eu vou ter chuchu, quiabo, pepino, sei lá, toda a maravilha de biodiversidade que esse país me oferece, eu não preciso de tomate. Não, e sem contar que isso é mentira, né? Porque dá pra produzir um tomate agroecológico maravilhoso. Dá pra produzir um tomate? Eu já tive muitas produções agroecológicas que tem tomate de tudo quanto é tipo, do pequeno ao grande. Mas precisa apoio. Porque não dá pra só deixar a semente lá e crescer. Tem que ter um, como chama? Uma estufa. Uma estufa. É. Ajuda. Se você quer produzir, assim. O que eu tô falando, o que eu quero dizer é que pra você produzir grandes quantidades, sistema agroecológico, poder pode. Mas precisa de apoio. Exatamente. Esse PL apoia o outro lado. Exatamente. E destrói esse. Por isso eu sou contra. Então se trata disso, né? Se trata de uma PL que apoia um pacote tecnológico que vem aí de 40 anos e que enfraquece. Tá enfraquecendo muito. A agroecologia, né? Os movimentos aí que prezam, que tem uma visão mais sistêmica, né? Que não só querem vender o seu produto e ganhar dinheiro e para por aí, né? São pessoas que querem também uma diversidade ambiental, uma diversidade social, né? Pessoas, muitas pessoas prósperas, né? E não só um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas com muito dinheiro e outro grupo lá, outro grande grupo torrando lá, morrendo a gente pra caramba com câncer no campo. Então eu acho que é basicamente isso, né, Paola? Então é isso. Muito obrigado aí pelo papo. Tamo junto demais. Obrigada. Tchau. Tchau. Vamos lá.